Diga, quem escreve seu texto? Ah, bem, eu só sei contar até três Então lá vão cinco Em todos estes anos essa angústia é vital Esta é a primeira vez que isso me acontece Dame da ne, dame yo, dame da do yo Danda da, suki de, suji sugi te Dore da que, sui o saque de mo Lugamai, omoideu na, bacanatai